Não é pra cá, pra gente ver o que tem aqui desse lado? Ou vamos voltar lá? Cara, eu tô na merda de pedido! Vamos voltar lá pro Tiff, mano, a gente entra pra ele aqui. Cês entenderam a historinha do jogo? Tem uma historinha, né? Eu tô vendo aqui, tem... Tem, mano. Tipo, o bagulho acontece, aí cai a parada lá, aí os outros caras fazem o bagulho lá e... E a gente cai aqui. Beleza, entendi. E aí... E é isso, agora a gente tá descobrindo o fechamento dessa grande... Tem um notebook que cê consegue mexer no começo, aí tem umas pessoas que tá desaparecendo por todas as semanas. Eu achei que aquilo lá era pra ele selecionar o personagem, mano. E nem é. Eu nem li, só cliquei na mina achando que eu ia jogar com ela. Caralho, tá tudo maluco. O Loot com Demônios, escrito em letras cursivas. É. E qual é que é? A gente tem só um cara na base? A gente ganha só um NPC ou será que ganha um NPC por cada um? Porque eu tô com um cara aqui, num avião comigo. Não, é só esse aí, que... Pelo menos pra gente foi só um. Tem esse aí, tem uns cara com... Tem uns NPC com os logos em cima, mano. É, não, e tem um NPC que é um mutante. Tem uma mulher mutante também, ela tem três pernas. Já mataram, já mataram. Nós já matamos. Ah, vocês mataram a NPC? Não, não, não tem outra dela, não? Não, porra, tem uma NPC só, caralho. É mulher, pega! Vocês mataram ela mesmo. Caralho, dá pra ter acho que três NPC no jogo. Acho que é esse maluco, a mina das três pernas. Que isso? A madeira pulando ali. Olha a madeira pulando na água. Vocês tão vendo isso? Não, não é mesmo. É mesmo, não dá pra ter. A madeira tá indo embora. Caraca, tem duas pra mim aqui. É, duas. O NPC deve ter quebrado alguma árvore que caiu na água. Chega aí, que eu quebre a... Aqui, que na porta da água... Mano, olha quanta madeira tem no chão. Chega aqui, chega aqui, chega aqui. Olha todo mundo pro tronco, olha todo mundo pro tronco. Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu pegar uma achada aqui. Não, não, só olhar, só olhar. Um, ó, o E no já, hein. Um, dois, três e já! Ah, um só pegou. Caralho, mas o cara quer… Enquanto ele não quebrar o jogo inteiro, né? Bom! Funcionou, funcionou. O Lips foi apressado aí, ninguém sabe. Não, mano. Não, mano. É o Pati fiquei restejando, o Pati fiquei restejando. Olha o Pati, fica ganhando. Ele, 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 ele. Calma aí, cara. Tô pegando o saquinho aqui, ó. Vai. Já manda os sete palmos, já, mano. Olha aí, já voei. Ficou louca, né? Ficou louca. Ficou louca. Ficou louca. Ficou louca. Ficou louca. Ficou louca. Nossa, caralho. Esse aqui é o Kleber. Pô, bora dar um rest aqui, bora dar um rest aqui rapidinho. Dá o quê? Mano, olha o rest. Cadê? Esse é o Kleber? Cadê o Kleber? Tá aqui, parada. Cês já colocaram tarefa pra ele aí, já, né? De pegar madeira pintinita. Já, tá madeira, ó. Vem show aqui, cheio de madeira. Será que eu tenho que fazer alguma coisa? Ah, inventário. Plantei um Drizzy, mano. Olha! Sai, filha da puta! Dá um rest aqui, dá um rest aqui, galera. Abrir. Ih, ó, o Kleber tá aqui. Tá aqui de boa. Vai ir pra cima e tudo mais, tamo aí. Eu tinha botado pra ele seguir a gente, porque a gente tava saindo daqui, tá ligado? Aonde que você acha que tu acha as suas cordas aí, ô, Elipse? Não sei, mano. Não sei lá. Caralho, quebrei uma garrafa, um graveto aqui, sei lá porquê. Tá bom, Kleber. Oxi. Não dá pra pedir pra esse trouxa pegar... Ah, legal. Tô dentro da terra. Vou pegar comida. Ô, fila da... Do nada, eu tô dentro da areia. Tá o Todinho pisando em mim. Da puta. Descansa aqui, porque a gente tá tudo morrendo. Só apertar o Z aqui na... Z? É, segura o Z e fica olhando. Falta um bobo. Aí. Eee, todo mundo descansou. Ih, fuleu. Ah, não. Vamos dormir de novo dorme, de novo dorme, de novo dorme, de novo dorme. Escanso de novo dorme. Não, 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 não. Não, não, não. Tá maluco, velho. Nem começamos o jogo. Aê, porra. Ih, chegou uma caixa nova aqui. Nossa, a caixa tá revirada. Não tava revirada no jogo, não. Fome e sede. Vocês já sabem usar tudo aqui na mochilinha? Não. Um monte de coisa já aprendi, já. Caralho. Todo mundo... Lips, diametão, aprendi um monte de coisa já. É, o... Wikilips. É, irmão. Eu já... Eu já tenho um lance. Eu já tenho um porrete. Eu já tenho uma ferramenta de reparo, que eu não sei pra que serve. Eu chuto que é pra reparar. Eu tô aprendendo as coisas também, só que nem o Lips. É, mas é com reparar o quê que eu vou reparar? Eu não sei. Como é que guarda os itens? Porque eu tô com um GPS na mão, eu não queria, não. Aperta L pra você puxar o isqueiro, aí você guarda o isqueiro com L de novo. Eu não sei qual que é o botão de GPS. O M e guarda o GPS. Ah, faz sentido. Pô, caralho. Eu tô com sede, vamos lá no Rio? Gente, descobri como faz pra ficar sem nada na mão, Gê. Show, brabo. Aí meu boneco joga o machado fora. Eu nunca mais... Eu achei que era isso. O machado tá dando na mochila. Pelo amor de Deus, vamo no Rio. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Segue, segue nós. Mano, não vale a pena a gente ir construir a base lá perto do rio? Mano, tem muita... Tem granada! Vocês pegaram a granada? Aham. Bom, da hora. Vamo lá. Mano, aqui é cheio de bicho, velho. Nesse caminho aqui. Cara, tem um rantaro aqui, não. Uns quilos. Isso aqui na minha frente. Ah, tem umas frutinhas aqui também, hein. Frutinha azul aqui, ó. E ela diminuiu a minha fome. Tipo... Oxi. Ela ao invés de encher a barrinha de fome... Mano, muito louco. Eu comi e fiquei sem fome, mano. Não, é o contrário. Coletei o cogumelo aqui. Caralho, eu aumentei o fove pro máximo. Acho que eu buguei o jogo, mano. Caralho, pra comer. Tá muito esquisito. Vem eu, Filipão! As frutinhas aumentam o paciente e não aumenta a fome. Porra, duas argoladas e fiquei full água. Olha que eu já tô grita, porra. Nossa, eu peguei o cogumelo que tava ruim. Alguém gritou! Os Coringa, tá vindo os Coringa. Essa mulher latiu pra mim mais cedo, mano. Ó, aqui tem corda e um pedaço de... Aqui, aqui no... Ah, tem mesmo. Foi aqui que eu lembro de ter achado. Não, não foi, não. Achei. Que que é isso aqui? Mano, no primeiro já tinha esses, porra. É uns totem que os bichos fazem, mas não... Era... Mas lembra, isso aí era pra dar uma apavorada neles, né? Eles... É galhão, ó. Ih, cara. Já dá pra fazer, inclusive, essa porra de dar uma apavorada neles. Ó, esse... Essa clareira aqui tá maneira pra fazer a base aqui, hein. Tem madeira, tem... Tem... Tem que achar um fogo, na verdade, que daí dá pra tomar água, tá ligado? Um laguinho fechado. Mas esse aqui não dá pra tomar? Isso aqui é bosta? Esse dá pra tomar. Dá pra tomar. Ah, tem um laguinho aqui, eu não tinha visto. Ah, então. Acho que aqui é um lugar bom pra construir. Tem um laguinho, tem árvore... É um rio. Nossa, que benção. Deixa eu ver. Eu só queria aprender a abrir o livrinho. É o B. Não é meio ruim construindo spawn, não? Ah, mas a gente foi construindo várias, né? Não sei, mano. Não descansa, tá? Claro que eu vi que eu ainda tô cansado. Lá é só pra passar o tempo mesmo pra descansar. Deve ser, tipo, uma cama, alguma porra dessa tem que fazer. É, porque... O cansado não é a luazinha, não? É, eu tô velado ali agora. A minha tá verdinha ali. Tá com o verdinho. É, pra mim não tá não. Pra mim tá piscando em vermelhinho. Já fiz a molotov. Ó o bicho aqui. Ó o bicho aqui. Cadê o... Já manda esse tonto aqui pegar. Deixa eu mandar ele pegar a madeira pra nós. Aqui, ó. E o bicho aqui? Deixa o bicho pegar tentar fazer... Ó, ele constrói também, mano. Fogueira... Fique, descanse, guimpe. Armadura de osso. Eu fiz armadurinho também. Não, mas eu vou pedir pra ele obter peixe, mano. Eu vou pedir pra ele obter peixe. Porra. Ah, isso é uma boa, hein. Porra. É, eu vou pedir pra ele pegar peixe e dropar aqui, ó. É... Como é que... Como é que monta o bagulho? Tem que colocar os itens na sequência certa? É isso? Não, você só aperta E no bagulho. Aí ele vai colocando. Ele não tá deixando eu colocar porque parece tipo... Eu tenho que colocar o tronco primeiro. Hum... Tá querendo fazer a fogueira ou não? Se for fogueira... Não, eu tô fazendo a cabaninha, mas... Já tá o projeto aqui. Pelo jeito tem a sequência agora mesmo. É... O tronco, né? Vou lá pegar o tronco, então. Sei que pra fazer itens tem que ficar clicando com o botão direito ali e montar o bagulho. E você pode pedir pro bonitão aí e concluir o bagulho pra você também. Ah, esse é legal. Que bonitão. Tô mandando aqui. I'm so hungry! Tô com uma lança. MADEIRA! A lança é facinho. É duas... Dois gravetos, uma fita e a... E a faca. Aham. 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 Entendi. Tá confirmado. Ah, eu tô levando uma árvore inteira sozinha, filho. Ó. É... É isso aí que eu ia falar pra tu fazer mesmo. Ficar jogando e pegando. Aham. Qual foi? Embaixadinha de madeira. Tô comendo frutinha do mundo aqui. Eu não passo a minha fome. A frutinha só aumentou sede pra mim, Lips. Que desgraça de frutinha. Tem que pegar pedra. Ah, as pedras eu tenho. Graveto eu coloquei alguns. Ih, eu comi a flor aqui. Afro. Afro. Mais pedra. Agora falta quatro gravetos, mano. Três. Ih, alguém mandou o bichão descansar aqui? Quem que tá descansando, bonitão? Ah, sabe que se ele fica puto, ele abandona nós, né? Ah, o maluco tá morrendo. Não mata ele, ele fica puto. Ele abandona nós, mano. Eu consegui caçar um esquilo aqui. Corri atrás dele com a lança, deu a lançada e... Ah, vou mandar ele descansar então, porque ele tá com a vida baixa. Ih, caralho. Começou, velho. Descansa aí, bonitão. Vem pra cima, vai. Vem pra cima do pai. Tô puto. Escada, piso básico. Estruturas de graveto. Ajudou a gravetinha. Ah, tem que descansar mais ainda, vai tomar no cu. Tem que ser na hora que tiver o jogo dando medo, não, agora. Peguei graveto, peguei graveto. Eu terminei aqui, já. Beleza. Jardinagem... Peraí, tô aqui de boa, me passa o meninão aqui. Puto. Ô Pedrinho, como é que tu fez a lança? Abre o inventário. Ah, porque é o combinar, né? Isso, aí cê dá... Peraí, que que esse fita do puta fez? Evita descansar debaixo da sombra da árvore aqui. Dois gravetos e o quê? Fita e faca. Faca. Ah, mas aí cê gastou a faca nesse bagulho? Não, não. A faca é só pra afiar a lança. Só afia o bagulho ali e devolve. Caralho, mal bonito, mano. Agora ele faz animaçãozinha. Cara, é da hora, hein, mano. Que isso? Tem um Papacol aqui? Perfeição, o personagem pode nadar. É a nossa janta, mata! Pode ver. Sai, é meu. Ih, 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 ih! Que ciada! Que ciada! Que ciada! É um talento! Bora, tadinha. Um, dois, três, vai, mano. Infinito, vai. Olha, no binguei, desculpa. Qual que é agora? Um, dois, três, e vai! O Pedro foi pro mesmo tempo e duplicou o bicho. Ai, ih, ih. O meu pegou, mas não fez nada. O que que foi, Pandora? Ah, não, mas ó, voltou, sumiu, sumiu, sumiu. Pô, quase. O jogo é bom, o jogo é bom, porra. Deixa eu ver se dá pra desmembrar ele. Dá, 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 dá. É como se colocando na fogueira essa perninha. Ai. Consegue. Cuidado, não chega perto não, que eu tô... Ah, percebi. Ah, percebi. Caralho, olha. Agora foi cruel. Vai! Cadê o outro corpo? Não eram dois? Na hora que eu dropei no chão, ele sumiu. Ah. Aí, saiu o bracinho. Ô, Paty, eles tinham conseguido falar aquele barulho que eu fiz os dois pegar. Duplicou o corpo. Eu vi os dois corpos, depois virou um de novo. Ô, Teres, mas você tá pegando os pedaços de carne, mas dá pra cozinhar? Você testou? Então, tem que ver. Se dá pra pegar. Vem aqui na fogueira, aperta G. Dá pra pegar, dá pra cozinhar, né? É. É. Nossa, eu posso fazer um motolove, velho. Nossa, eu comi. Olha aí, pessoal. Nossa, eu tô comendo um bracinho, que delícia. Qual botão que pega a lança alguém aqui, sabe? Pô, não sei. Rápido, não sei nem tudo. É, os atalhos tão esquisitos, né? Eu tô tendo que abrir o inventário toda hora pra pegar as coisas. Tô me sentindo burrão. Se você segurar o i, você abre um acesso rápido. Ah, isso é bom, isso é bom. Ah, se você segura o i, ele abre a sua mochila. Você pode colocar e tirar conta da mochila. Qual foi? É sério? Não, dentro do inventário. Tem uma mochila dentro da mochila, entendeu? Ah, tá. Pedro, eu tinha falado isso há cinco segundos. Se você abrir o seu inventário, você pode escolher o que vai na mochila. Ah, tem uma mochilinha. Ah, aquela mochila no canto ali na direita? Isso. Ah, pode pá. Você tem que abrir a mochila dentro da mochila. Ali, ó. Inclusive, a questzinha que eu tenho aqui é construir as paradas. Tá mandando eu construir o arco, por exemplo. Tá morto, Patif? Não, eu tô aqui em vez em... É, eu tô aqui no inventário. Achei que você tava mortíssimo. Ó, mano. Pior que eu comi o bracinho e não encheu nada a minha fome, tá? Não nutre, não, essa porra. O que será aquela porra ali? Será que é fita? Chega de descansar, né, bonitão? Vai lá pegar uns peixinhos pra nós. Arra, caralho! Como é que faz flecha? Fez um arco, já? É, deve ser pedrinha e graveto. Falando, o outro era pedrinha. Hã? Cadê você? Olha aqui, tadinho. Meu arco. Hã? Legolas. Hã? Bravo. Pérgolas. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Pô, rei do WBTV. Deixa eu tentar montar aqui. Ué, como é que eu mexo aqui no negócio da mochila rápido aí? Segura o i. Segura o i. Aí vai ter uma mochilinha lá. Você clica nela na mochila ali em cima e você consegue selecionar os itens. Fala, fala, fala. Tô com um coelho aqui no chão. Tenta nós dois pegar a carne dele. Tá. Vamos já, hein. Um, dois, três e já. Agora faz no seu inventário e vê se você pegou mesmo. Raul, coleta ele. É, já era. O jogo já desencanou de mim ensinar as coisas já. Então, se mata coelhinho e esquilo pra ter carne, é só todo mundo vim e coletar ao mesmo tempo. Mano, ele não pega peixe. Acho que tem que dar alguma coisa pra ele pegar. Ah, ô Drizzy. Apareceu aqui a receita da flecha, viu? É pena, galho e... E cocô. É galho, pelinha e não tem uma bolinha pequenininha. Não sei o que é aquela bolinha. É pedrinha pequenininha que você acha no chão também. Ah, aquele cascalinho. Pode pôr. Faz esse aqui mesmo? Uma delas. Alguém tá com muita fome? Tem carne de coelho aqui na... Pronta. Fome aí. A minha não sai do vermelho nunca, mano. Eu vou colocar duas carninhas que eu peguei aqui. Droga, eu estou com fome. Nossa, mas enche muito... Mano, não encheu nada a carne de coelho. Pô, a da ave encheu pra car... Meu Deus, peguei fogo de novo. A de ave encheu pra caramba. Pra mim, tipo, continua piscando em vermelho mesmo, depois de comer a carne de coelho. Mas ela tava cozida? Acho que tem que tá pronta, hein, mano. A gente passa a comer o cru. É, espada... Não, 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 não. Tava certinho assim. Aqui enche pouco mesmo. Deixa eu ver se eu acho outro esquilinho aqui pra todo mundo pegar a carne, que aí já é cinco pedaços de carne. Então, no mapa tem uns objetivos verdes. Vocês viram no GPS? Não. Aperto o M aí, dá uma olhada pra... Pô, não tem uma bússola aqui, velho. Não sei me guiar, não. Pô, caralho. Eu vou seguir esse laguinho aqui, ver se eu não vejo uns peixinhos. Será que se deu pra ele pegar peixe? Eu segui o rio e não encontrei peixe. A gente pode considerar que o mar é o nosso sul? Ah, por why not. É, porque não tem bússola. Aí, eu dou o comando pra ele pegar peixe e ele senta na fogueira, mano. Tem que dar alguma coisa pra ele pegar os peixes. Aí eu mando ele pegar madeira. Porque eu não gosto de ver vagabundo sem fazer nada. Então, full pro norte seguindo, subindo o rio. Não esse rio aqui, o outro tem um objetivo. E pra direita também, norte pra direita tem um outro objetivo também, verdinho piscando no mapa. Eu não vi ave também pra pegar a tal da pena. Deixa eu ver se eu acho. Eu tenho pena. Tem pena? Quer pegar comigo a carne? Ah, você tem pena ou você pegou a pena, todinho? No spawn tinha ave pra caramba. Mas eu acho que não dá pra ropar. Eu tô com uma carne aqui. Ai, caralho. Atrás do D. Eu não sei se é o Driz. Ele iria atrás do azul. Ó o bicho chegando em tudo, Driz. Tem mais, tem mais. Putuca ele. Ih, caralho. Ele subiu na árvore. Aqui, aqui. Mata lá que eu vou garantindo mais uma gentinha pra nós. Eu cansei e tô com uma unha de vida, mano. Já foi? Morreu? Não, tem mais. Tem três aqui. Tem nada aí já? Leva ele, leva esse aí, leva esse aí. Tá aqui, ó. No meio do mato aqui, ó. Tão tendo com o baroto. Tá bom com o baroto. Eu toquei. Ai! Nossa, eu tô na merda. Eu vou morrer. Tem bicho aí contigo? Eu acho que foi o Lips que me bateu com uma marreta. Ah, vai pousar ali. Vou pegar ela. Ah, achei semente, cuzão. Então vale a pena também fazer as plantaçãozinha, hein? Ó. Framboesa. Você se cansou. Você cansou. O coelho deu oito gibra em mim aqui. Será que dá pra fazer aquele carrinho de levar tronco? Eu vou lá no spawn buscar aqueles tronco lá, mano. É, pra fazer, mano. Deve dar. É. Enchei na barriga de fro. Tá enchendo? É, quando você come bastante, enche sim. É tipo um girassolzinho, sei lá que porra é essa. Tô aqui na girassol porque tá no meio do nada embaixado, né? Minha flor amarela. É dar uma boa aí. Não era ruim lá. Como que eu parmo gravito? Tem que quebrar essas coisas aqui. Bater no arbusto. É, bate no arbustinho aí que ele... Campo aberto. Bizarro. Minha flor. Ah, eu peguei chicória. Nova receita de criação. Mistura energética. Ah, olha aí, cuzão. Dá pra misturar as plantas. O orgulho é perigoso. Esse cara que mistura as plantas aí... Dá pra misturar as plantinhas e fazer um energético, velho. Ele aumenta o quê? Só tem semente. A barra azul, ela fica com um extra rosa. Como que faz a... Como que faz a... Como que faz a... O arco? É... Graveto, corda e durex. E fita. Mas... Ele gasta a corda? A corda... Deixa eu ver. Gasta, gasta, gasta. Gasta a corda. Até que eu tô até sem corda nessa porra. Eu tenho uma corda de tirolesa. Quê? Ah não, tem mais uma corda então. Ah, então eu não vou gastar minha corda não. Eu conseguiria fazer um arco aqui. Cara, eu tenho flash aqui pronta, mas não tem como dropar. Ah, eu queria aprender... Oh, um esquilinho. Achou um esquilinho aqui. Você matou um esquilo na lança, Pedro? Aham. Tem que correr atrás dele e dar uma porrada. Caralho, barulho. Ah! O que que é esses pontinhos que estão piscando no GPS? Então... Frente da agente aí, Pedro. Não faço ideia, mano. Parece. É a rota, né? Tipo, o caminho que o pessoal anda fica com um pontinho. Ah, não. São os três. São os objetivos. É os objetivos lá. É, eu não sei. Porque tipo, o Lips tá andando e onde ele passa tá deixando um rastro no radar pra mim. Olha pra frente da agente ali mesmo. É, um corte brilhante onde a gente tá indo aqui nessa rua. Ah, mas no radar você tá falando. Ah, tem mesmo ali, hein? Tô vendo. Pô, o peixe assado enche a barra inteira, tá? De fome. Tem um aqui na fogueira, se quem quiser pegar. Antes que quem. Peraí que eu tô longe ou não? Já tomou longe pra bosta. Como pega o pé do bicho sem comer, mano? Eu fui tentar pegar e comi. Cê segurou. Tem que apertar só. É, só de clicar você pega. Clicar no N, no caso. Fechou mais esquilo aí pra gente? É, achei um mano. Tô com um esquilinho na mochila aqui, na teoria. Nem sei se tô mesmo. Tô. Nossa, mas deu uma carninha um esquilo? Que miséria. Sério? Não vou deixar de fazer o negócio de todo mundo pegar o esquilo, entendeu? Pelo menos dividir um esquilo em três carninhas. Ah, tem um acampamento aqui, Elipse. Elipse! Me ajuda. Caralho, tá indo embora. Tem mais peixe aí ou... Tô indo embora. Deixa ele, deixa ele, deixa ele, deixa ele. Tô com cara de roupa branca aqui, tô de...